Nós sabemos de longa data e o movimento social das pessoas com deficiência sabe disso, que a violência é algo muito acentuado e extremamente nocivo em relação às pessoas com deficiência. Mas a mensuração disso não está perfeita. Se nós aplicarmos estatísticas da Organização Mundial de Saúde no Relatório Mundial sobre a Deficiência de 2011, nós verificaremos que pessoas com deficiência têm de 2 a 10 vezes mais possibilidades de serem vítimas de violência. E no caso das mulheres com deficiência, a questão é ainda mais agravada e sempre apresenta-se o fenômeno da violência muito mais do que na população de mulheres em geral. Ora, isso é a dupla vulnerabilidade. A pessoa muitas vezes não se defende, não tem como se defender ou está submetida a cuidados de outras pessoas. E os próprios cuidadores muitas vezes são os abusadores ou pessoas que violam direitos das pessoas com deficiência.